Daí, tá? Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou Não posso brindar a mim, porque Jesus já me libertou Tudo aqui ficará, nada pode levar Minha sestre ficará, o meu carro ficará Minha graça ficará, minha silêncio ficará Minha alma subirá ao céu Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou Não posso ficar aqui, porque Jesus já me libertou Pois que praticam essas forças, não ficará Porque Jesus já me libertou Encarrando estará O cantoroso ficará O inato ficará O orgulhoso ficará O inato ficará Porque Jesus já me libertou Porque Jesus já me libertou Que em contato estará Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou Orgulho do Pai, confio, porque Jesus não é libertou Trisbeza do Pai, confio, porque Jesus não é libertou É rota, não vai cobrir, porque Jesus não é libertou Tromei tudo isso pra fora, agora aqui, em Mara, é meu Salvador Tromei tudo isso pra fora, agora aqui, em Mara, é meu Salvador Tromei tudo isso pra fora